Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Thiago Rosante de História aqui do curso CPV e a gente está aqui para comentar a prova de primeira fase da FUVEST de História do Brasil, ok? Vou começar com um comentário rápido, a prova de História foi muito básica, cheia de textos para a interpretação, o aluno que lesse a prova com calma, sem pressa, faria grande parte das questões sem maiores problemas, tudo bem? A primeira questão que eu vou comentar não é a primeira de História do Brasil, que é a questão de índios no Brasil pré-colonial, a questão de índios no Brasil primitivo, vamos colocar esse termo, e essa questão eu deixei para o professor Ricardo de História Geral, porque senão ele não ia ter muito o que comentar, surpreendentemente a prova da FUVEST de História não trouxe muitas questões de História Geral, só duas, e aí essa questão que vai comentar o professor Ricardo, tudo bem? A primeira questão que eu vou comentar é a questão de número 72 na prova V, sempre falando da prova V, que trazia um textinho sobre a questão da faceta cruzadista da expansão portuguesa, que buscava também novas rotas comerciais para conseguir economicamente erguer o reino. Essa questão trazia um texto introdutório, ela falava então que a questão da busca por especiarias nas Índias, na Ásia, por Portugal, era uma busca também para a expansão da fé cristã. E aí a sua única alternativa possível, dentre as alternativas, já que era uma questão com base na afirmação do autor, ou seja, com base no texto, é a letra B, que falava que ao mesmo tempo religioso e comercial, já que era comum à época a concepção da expansão da cristandade servir à expansão econômica e vice-versa. Ou seja, tanto na expansão comercial como na expansão religiosa, você unia o útil ao agradável, ganhava dinheiro e conseguia expandir sua fé. A próxima questão da história do Brasil, a questão de número 73, foi uma questão que trazia um texto já batido, clássico, do Diário de Viagem da Maria Graham no Brasil, onde ela comenta que ela vai ao mercado brasileiro em 1822 fazer compras e acha uma série de produtos ingleses, todas as lojas com placas escritas super finas de Londres, e ela se surpreende. Aí a pergunta pedia para o aluno analisar por que o Brasil tinha então toda essa condição de ter tanto produto inglês aqui dentro que surpreendesse uma europeia. E na verdade essa enxurrada de produtos ingleses, vamos colocar assim, dentro do Brasil, no fundo, no fundo é derivada de 1808, com a carta Regi e a abertura dos portos das ações amigas feita pelo Dom João. Tudo bem? Então sua única alternativa era a letra C. Porque a próxima questão de número 74 trazia um tema clássico que fazia algum tempo que a Fulvestre não abordava dessa maneira, que era a questão da mão de obra usada no Brasil colonial de índios e negros, e colocava que os indígenas tinham sido os primeiros a serem usados como mão de obra, mas que com o tempo, graças ao mercado rentável que parecia estar nascendo com o tráfico negreiro, os portugueses, os europeus, decidiram trocar a mão de obra indígena pela mão de obra africana. Dentro desse quadro, a grande resposta possível para isso é que o principal motivo da adoção de mão de obra de origem africana era o fato de que precisava ser transportada de outro continente, e por isso era muito, muito rentável para a coroa. Isso fazia com que o sistema de colonização se tornasse dinâmico economicamente para Portugal, não só pela produção de gêneros aqui no Brasil, como também pela transição dos escravos da África para cá. A sua próxima questão de história do Brasil era de número 76, e aí a FUVEST corta um pouco a cronologia da prova e dá um pulo para o governo varguista, está certo? A primeira fase do governo Vargas, logo a fase do governo provisório, logo após o golpe de 1930. E aí ela pergunta sobre o estado de compromisso. E segundo um texto, um texto introdutório que ela traz, do Boris Fausto, um texto clássico, ela vai colocar o que era o estado de compromisso, o que significou o estado de compromisso no Brasil no período posterior a 1930, que é a questão do estado tomar conta da economia, passar a ter uma grande ingerência no projeto econômico, e o projeto varguista desenvolver a indústria no Brasil, dinamizando o Brasil, tirando o Brasil daquele marasmo agrícola e passando o Brasil para uma era de industrialização, uma era que exigia, então, toda uma cooperação, uma mudança no aspecto social, uma mudança na ideologia do Brasil, para que o Brasil deixasse de ser rural e passasse a entrar numa economia industrial. Sua resposta, então, era a letra C, que dizia a reorientação política e econômica com maior presença do estado na economia. Ok? A questão 77, a Fulvestre volta, então, no tempo, vai falar lá do império, do segundo reinado, quando ela vai colocar questões ligadas às leis inglesas, pressionando o Brasil para acabar com a escravidão. E aí o engraçado é que ela coloca uma tabela, tá, mostrando que o número de escravos que entravam no Brasil, que chegavam ao Brasil entre 1845 até 1848, ele é crescente, ele vai crescendo muito, inclusive, de 45 para 46, e depois ele cresce em grau menor, mas continua crescendo até 48. E aí o aluno deve pensar assim, poxa, mas em 45 a Inglaterra cria Bill Aberdeen, que proibia, então, o transporte de negros da África para cá, e em 50, em 1850, o Brasil decreta o Leuzel de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. E por que o tráfico cresce assim? Porque, lembra que nessa mesma época, o café paulista está em ascensão, e isso exigia uma demanda maior de mão de obra escrava. Mesmo com a imposição inglesa, os cafeicultores desafiavam essa imposição inglesa, essa barreira inglesa, e traziam os escravos para cá, mesmo custando mais caro, pois eles precisavam desses escravos para expandir o café. Então, sua resposta possível nessa questão era a letra D, que dizia, pelo aumento da demanda de escravos no Brasil, graças ao aumento da produção cafeeira. Tudo bem? A sua próxima questão de saúde do Brasil era a questão de número 78, que dizia, que fazia referência, tá, à greve geral dos trabalhadores em Osasco e Contagem, em 1969. Lembra que em 1969 o Brasil vive o regime militar, a ditadura militar, já bem depois, um ano depois da decretação do decreto feito em 3 de dezembro de 68, que foi o AI-5. Então, lembrando que o AI-5 é o decreto que fecha o regime completamente, ele termina aquele processo que vem do AI-1, do fechamento gradativo do regime, o AI-5 é aquele que acaba com todas as liberdades individuais, e que acaba com toda a possibilidade de você ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de se expor ou de falar qualquer coisa contra o regime. O regime, literalmente, põe um ponto final nas discussões. O ato institucional número 5 é aquele que fecha o regime e que põe todo o poder nas mãos dos militares. Como a pergunta pedia para você analisar os últimos anos da década de 60, e o AI-5 é de 68, sua resposta única seria a letra E. Por último, a última questão de história do Brasil, é a questão que fala do presidente, um depoimento do José Sarney, colocando que o episódio do impeachment na história da República Nova no Brasil, ele é um ato de não muita importância. Na verdade, hoje o Sarney fala isso porque ele tem como aliado no Senado o ex-presidente Fernando Collor de Mello, que sofreu o impeachment. Então, é engraçado como hoje os líderes de oposição na época que ajudaram a derrubar o Collor. Hoje, seus aliados políticos falam que o ato não foi, na verdade, um ato de tanta importância na história do Brasil. O que é mentira, porque na República Nova, esse ato pode ser considerado o maior ou um dos maiores atos em relação à política brasileira. Afinal de contas, um presidente foi deposto, de forma legal, depois do regime militar. O primeiro presidente eleito, aliás, foi deposto de forma legal depois do regime militar. Então, sua única resposta, aliás, as outras eram absurdas, é a letra A, que fala de grande impacto na história recente do Brasil e teve efeitos negativos na trajetória política de Fernando Collor, o que faz com que seus atuais aliados se empenhem em desmerecer esse episódio, tentando diminuir a importância que realmente teve. A B, C, D e E eram absurdas, falando que na B, por exemplo, que foi um episódio nebuloso e pouco estudado, nasceu um episódio acidental, na D de menor importância política, e na E, indesejado, se fosse indesejado, não teria acontecido, passado pelo Congresso, o mesmo Congresso que no início apoiava o presidente Fernando Collor de Mello, ok? No geral, o aluno preparado do CPV, aquele que estudou direitinho, teve uma grande facilidade na prova de história, deve fazer aí perto das dez questões, tudo bem? Um abraço, pessoal, até logo.